Olá, meus amores do Maternal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Rubem? Tudo bem, Théo? Otávio, Heitor, Maria Helena, Aila Clarice, tudo certinho? Preparados para mais uma aula? Espero que sim, meus amores, espero que todos os outros coleguinhas também estejam preparados aí, porque lembram que ontem a Tia Fran falou que hoje nós teríamos um numeral novo, isso mesmo, e era surpresa, a Tia Fran deu só uma dica, eu fiz assim, não foi? Alguém aí adivinhou qual numeralzinho novo? Vamos contar juntos para a gente descobrir? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5! Hoje nós vamos ver o numeral 5, que eu sei que vocês já viram ele em algum lugar, e ele é esse numeralzinho aqui ó, ele vai pro lado, desce e abre um barrigão, ele é bem barrigudinho assim, façam assim um barrigão grande, ele também é barrigudinho, nós vamos aprender o movimento dele, vamos aprender a associar as quantidades ao numeral 5, certinho meus amores? E hoje a Tia Fran trouxe aquele livrinho dos numerais, lembram? Nós aprendemos nele o numeral 1, muito bem, tinha somente um patinho, olha ele aqui, aprendemos o numeral 2 e tinha duas florzinhas, aprendemos também numeral 3 e tinha quantos sapinhos? 3, o numeral 4 e tinham 4 cupcakes e hoje nós vamos ver o numeral 5, olha ele aqui, olha ele aqui e quantas borboletas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 borboletinhas e alguém sabe alguma música da borboletinha? borboletinha borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha o tipote perna de pau olho de vidro e nariz de pica-pau pau pau e aí gostaram do numeral 5? agora para a nossa aulinha ficar mais legal. A tia Fran vai contar uma historinha aqui desse livrinho, 10 patinhos divertidos. E eu quero ver quando chegar na parte do numeral 5, quem vai contar junto comigo, tá bom? Vamos lá com a tia. Ah, e também nós vamos fazer o movimento do numeral usando um carrinho. Quem não tem carrinho, pode fazer com o dedinho, tá bom? Vamos lá? Depois de fazermos o movimento, nós vamos para a história. E vamos lá, meus amores, aprender o movimento desse numeralzinho muito legal, que é muito fácil. Vai pro lado, pra baixo e abre o barrigão. De novo. Pro lado, pra baixo e abre o barrigão. Agora com o dedinho. Pro lado, pra baixo e abre o barrigão. Muito fácil, né? Agora vamos para a nossa história. 10 patinhos divertidos. 10 patinhos acabaram de nascer. Sua beleza e fofura são gostosas de se ver. Um resolve tomar sol e nem se move. Os outros procuram a mamãe. Então ficam 9 patinhos à procura da lagoa. Para nadarem e ficarem numa boa. Um encontra uma cerca e sobe nela. Afoito, os outros ficam para trás e agora são 8 patinhos que ficam o dia todo nadando. E com os amigos sapos também estão brincando. Um dos patinhos chama sua irmã Elizabeth e diz que não vai sair do lago. Então restam 7 patinhos ouvindo as vacas mugindo. Muuu! E com os outros animais ficam interagindo. Um deles sai de perto com rapidez e vai atrás da mamãe. Assim restam 6 patinhos que fazem novos amigos. Todos brincam na floresta e é muito divertido. Um ouve e um zumbido e o vai seguindo. Então ele foge e agora restam 5 patinhos num lindo e florido jardim. Batendo as asas e treinando o voo. Enfim, um deles se atrapalha e cai no meio do mato. Enquanto os outros decolam e então ficam 4 patinhos ainda aprendendo a voar e desejando no céu a mamãe encontrar. Um deles precisa descansar pela primeira vez e pousa na árvore. Agora restam 3 patinhos deixando pegadas pelo caminho. Eles entram em um lago para ficarem limpinhos. Um ouve um barulho e tem uma ideia depois. Ele vai procurar a mamãe. Por isso só restam 2 patinhos brincando no parquinho. O patinho começa a escurecer e o sol já está partindo. O patinho não quer mais brinquedo algum. Um deles escorrega e agora só sobra um patinho. Na noite escura descansando ele contempla a lua que está brilhando. Ele deseja estar no seu ninho mais uma vez. Então ouve um quá, quá, quá. E finalmente são... 10 patinhos vendo a mamãe para colocá-lo na cama. E dar muito carinho. Agora todos os patinhos batem as asas e estão felizes por voltarem para casa. E aí meus amores, gostaram da aulinha de hoje? Gostaram de conhecer o numeral 5? De fazer o movimento dele e da historinha dos patinhos? Espero que sim, porque amanhã tem muito mais. Um beijo e até amanhã. Espero você, viu João Pedro? A Tia Fran está ansiosa para ver você. Tchau meus amores!